Vamos lá então, a frase a gente vai começar aqui no Lá menor, tá? Essa frase vai ser em cima de um Lá menor, preste atenção, a gente vai fazer ela saindo de um Lá menor e indo para um Mi menor. Sai do Lá menor e indo para um Mi menor. Então, já estou cantando para vocês de onde que sai o acorde. A gente vai sair ela em cima de um Lá menor, o acorde, para em cima de um acorde de Mi menor, tá bom? Então, preste atenção nisso. Então, a frase vai começar aqui, a gente vai pegar essa frase aqui. A frase vai ser aqui. A primeira frase, tá bom? Então, vamos pegar a frase aqui em câmera lenta, depois a gente vai fazer isso dentro da música, para vocês verem como é que fica aplicado dentro da música. Uma coisa por vez, uma coisa de cada vez. Então, vamos lá. Começando do Lá menor. A gente vai partir aqui do Lá menor. A gente vai pegar aqui, ó. Lá, Dó. Lá, Dó. Ré, Mi, Sol, Lá. Certo? Estão vendo aí direitinho? Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Depois, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol. Beleza? Vou fazer até a parte do Fá e o Sol. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Fá, Sol. Tranquilo. Depois, a gente vai fazer Fá, Sol, Fá, Ré, Dó. Tá? Vou pegar aqui, ó. Fá, Sol, Fá, Ré, Dó. Ré, Fá, Ré, Dó. Lá, Mi. De novo. Fá, Sol, Fá, Ré, Dó, Ré, Fá, Ré, Dó, Lá, Mi. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo até aqui? Me falem aí. Então, a frase completa, ó. De novo. De novo. Show! Finalizamos a frase aqui. Certo? A primeira frase, lembrando, ela vai sair em cima de um acorde de Lá menor e vai para um acorde de Mi menor. Então, a gente vai fazer ela, ó. Você vê que ela termina no Mi? Ó, a gente termina ela no Mi solto aqui, ó. Por quê? Porque ela está fazendo essa transição, certo? Ela vai ser em cima da música, lugar secreto. Então, a gente vai estar aqui, ó, no refrão. A gente vai colocar essa frase no refrão, ó. Tá no Fá, né? A gente vai, ó, a gente vai para um Ré menor da música, ó. Ré menor. Aí vai para um Lá menor. Aí, ó, quando você vier para um Ré menor, ó. Vou fazer a contagem no Ré menor, ó. 1, 2, 3, 4. Sacou? Então, a gente vai aplicar ela no refrão, em cima do acorde de Lá menor. Antes, quando você for sair do Ré menor e você for ir para um Lá menor, você já vai fazer essa frase direto. Você nem toca o Lá menor, você já vai fazer a frase direto. Se você tocar o Lá menor para depois fazer a frase, vai se perder. Então, você sai do Ré e já entra direto na frase, ó. De novo, ó. É, da parte do refrão lá, né? Quero ir mais fundo. Deixa eu colocar o som do baixo para sair aqui para mim. Leva-me mais perto onde eu te enco. Sacou? Então, já fui diretão. Já nem pensei, já apliquei diretão uma parada aqui. A ideia da frase aqui. Certo? Todo mundo entendeu? Manda aí se entendeu, senão eu passo de novo aqui. Vamos para a segunda frase também nessa música, tá? A segunda frase nessa música, ela é um pouco mais difícil, um pouquinho mais difícil, mas ela também é bem legal. Essa segunda frase, ela também vai ser em cima do acorde de Lá menor, tá? Preste atenção, ó. Ela vai sair em um acorde de Lá menor, só que ele não vai sair no mesmo lugar que o outro. Ele vai entrar em cima do Fá. Ó, na hora que tiver o Fá na música, ó. Certo? Na hora que tiver tocando o Fá ali, ou seja, no som que você tiver ali tocando, vai ser nessa hora que você vai fazer a frase, tá? Ó, no som que tiver tocando, vai ser a hora que você vai aplicar a frase aí. Então, você vai pegar aqui, ó. Vai fazer em cima do Fá. E a frase vai ser aqui, ó. Ó, vai ser essa frase aqui, ó. Ops. Tá? Essa frasezinha que a gente vai aplicar aqui. Uma frase bem simples também. A gente tá partindo da mesma ideia da outra frase, só que essa frase, ela é mais longa. Você tá vendo que essa frase, ela dura mais? Então, a gente vai sair num Fá, vai passar pelo acorde de Ré e vai cair num acorde de Lá menor. Então, a gente pega essa frase aqui, ó. Um Fá. E vai cair nela em cima do Lá menor, tá bom? Tranquilo? Então, a gente vai fazer a frase aqui, ó. Ó. Certo? Dessa forma aqui. Vamos lá, para as notas da frase. Pega a caneta aí para vocês anotarem. Pô, nossa, jantei aqui. Coloquei pimenta demais na janta, na sopa. Então, vamos lá, ó. As frases, as notas da frase aí que vocês vão usar. Lá menor. Ó. Lá, dó, ré, fá. Ó. Lá, dó, ré, fá. Mi, sol, si, ré. Lá, dó, ré, fá. Mi, sol, si, ré. Aí, depois a gente vai pegar aqui, ó. Fá, mi, ré. Fá, mi, ré, dó, si, si bemol. Lá, ó. Fá, mi, ré. Fá, mi, ré, dó, si. Lá, dó, 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 dó. Douglas do céu, que frase grande. Calma, povo, não se preocupa, não. Faz devagar. O lance não é vocês saindo, pegaram a frase e sair tocando igual um doido, não. Por isso que eu falei. vocês precisam colocar a frase no tempo certo. O tempo de vocês aplicarem a frase, galera, é o crucial da parada. Qualquer coisa, qualquer coisa que vocês forem tocar no baixo, se não está dentro do tempo, vai ficar cagado. Então, por isso que eu falei que vocês têm que dominar o fundamento, entender o que vocês precisam estudar sobre o time, contagem, pulsação, dinâmica, tudo isso, qual figura rítmica para que vocês apliquem no tempo certo a parada, tá bom? Então, a frase completa devagar. Vou fazer de novo aqui. Ó, e cai aqui. Então, você tá vendo que essa frase é mais longa? A gente vai sair ela aqui, ó, em cima do Fá, ó. Sacou? A gente sai lá em cima do Fá. A gente já vai entrar na contagem aqui do Fá. Vocês pegaram a frase 1 e a frase 2? A frase 1 e a frase 2 vai ser na mesma música, povo. A frase 1 eu criei agora há pouco, acabei de pensar aqui nela para a gente fazer, por isso que eu já passei, né? Na outra música a gente vai pôr a outra frase, tá bom? Pode refletir a frase 2 novamente desde o começo? Posso? Vamos lá. Lembrando, não vai ficar a frase, não vai ficar a frase, não vai ficar salva essa live. Então, assiste, pegue o papel e a caneta para vocês anotarem e dá o like aí. Ó, vamos lá. Lá, Dó, Ré, Mi. Ó, Lá, Dó, Ré, Fá. Lá, Dó, Ré, Fá. As primeiras 4 notas. Depois, Mi, Sol. Depois, Si, Ré. Certo? Então, vamos lá aqui, ó. Lá, Dó, Ré, Fá, Mi, Sol, Si, Ré. Agora, Fá, Mi, Ré. Fá, Mi, Ré. Duas vezes, tá? Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Si bemol, Lá. Então, vamos lá, ó. Fá, Mi, Ré. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Si bemol, Lá. Depois, Sol, Fá, Mi, Ré. Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá. Certo? Finalzinho aqui, ó. Certo? Pra cair lá em cima do Lá menor. Beleza? Pegaram aí? Me falei aí a frase completa, ó. Aí a frase vai estar aqui, ó. Ups! Puxei demais a corda. Sacou? E vai voltar lá no Fá, ó. De novo. Aonde que eu vou entrar essa frase aí, Douglas? Essa frase a gente vai entrar, ela, no 2. Preste atenção na contagem aqui, ó. Por isso que eu falo que a parte da contagem do ritmo, da rítmica do fundamento é importante, povo. Zé Perrela. Tamo junto, Zé. Um salve pro Pará. Tamo junto, pessoal do Pará. É nóis. Ó a contagem aqui, ó. Aonde que vai entrar as notas da frase, ó. 1, 2. Ó. Vai entrar no 2. A gente vai contar aqui no Fá, ó. 1, 2 já vai ser o Lá. O 2, a cabeça do 2 já vai ser o Lá, ó. E já começa a frase. Já sai na frase, ó. Fá, Fá, Lá. 1, 2. Sacou? Pega a saída da frase aí, pô. Pra vocês não estarem no tempo errado, ó. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sacou? Então é aí que pega essas duas frasezinhas.